Eu sou real, cidade tira as dentes, daqui a pouco eu tô descendo, a praia de sal me sentindo Vou descer pra praia, depois da ruinha, vou descer pra praia, depois, depois da ruinha É pau nas putas de marquinha, na areia ou na aguinha, é pau nas putas de marquinha Que eu vou puxar o seu cabelo, vou te dar tapão com raiva, descontando todo ódio, te chamando de safado Ela não pode beber muito, que já fica safadinha Não pode beber muito, que já fica safadinha Vou foder tua buceta piranha, toma cacete na onda da pinga Que eu vou puxar o seu cabelo, vou te dar tapão com raiva Toma, toma na chaninha, toma, toma na chaninha Descontando todo ódio, te chamando de safado Toma, toma na chaninha, toma, toma na chaninha Toma, 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 cacete na onda da pinga Toma, toma na chaninha, com as putas de marquinha Toma, 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 cacete na onda da pinga Toma, toma, cacete na onda da pinga Toma, toma na chaninha, toma, toma na chaninha Pograma caçoma, caçoma, caçoma caçoma Cassite na Ronda da Toma caçoma, caçoma Cassite na Ronda da Toma a doma da Xaninha Com as Butas de Marconi Pelas quelsa de marconais Que só lançam as puras Juama Conex, caralho! É na funk do momento, bota, bota pra bombar